Boa noite. Obrigado por terem vindo aqui ao lançamento da revista de Tiritos. Eu tenho aqui a minha beira várias pessoas, algumas das pessoas que colaboraram neste número e que vão agora, portanto, vamos agora fazer a apresentação, cada um vai fazer a apresentação deste trabalho. Este é o segundo número da revista, o primeiro número saiu em maio. Neste número contamos com, por exemplo, eu aliás vou passar a explicar. Temos aqui a nossa dinheita, o Ada Silvó, a Senna Calouro, o Bernardo Amaral, a minha senhora Dominguel Oliveira, o Ricardo Pinópolis e o Cadre Baneira. Pronto, esta revista, quer dizer, é uma revista sobre as questões da economia de meios e de criação, são questões que não são muito queridas, sobre o problema do absurdo, a pessoa que não são de criação, são questões mínas, são questões comunitárias, o que já ficamos protegidos, por exemplo, nos criação, é um porcadre. Mas, eu ia passar a palavra que eu lhe dizer, o que depois de falar? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?